Música Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé Pois, nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam Casavam-se e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E eles nada perceberam Até que veio o dilúvio e arrastou a todos Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem Dois homens estarão trabalhando no campo Um será levado e o outro será deixado Duas mulheres estarão moendo no moinho Uma será levada e a outra será deixada Portanto, ficai atentos Porque não sabeis em que dia virá o Senhor Compreendei bem isto Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão Certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada Por isso, também vós Ficai preparados Porque na hora em que menos pensais O Filho do Homem virá 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 E aí